Vamos fazer um bate-bola rapidinho. Isso aqui é o nosso cronômetro. Cinco segundos pra responder cada pergunta. Ai, meu Deus, vamos lá. Você tá bem? Não. Tá tranquila? Não. Um pouquinho de medo? É, um pouco. Então vamos embora. Um sonho. Astronauta. Tô brincando. Pode ser, não quer mais ser drag queen. Você quer ser um astronauta. Que ótimo. Ai, eu fiquei com o meu coração. Respira, vamos. De novo, um, dois, três. Finge que você não sabe. Saúde mental. Um sonho. Um sonho, dormir. Número um na rádio. Um medo. É, do Brasil, todos os dias. Não ter modo pra cair ralada. Alô, Ludmila. Um medo. Sapo. Uma conquista da sua carreira. O ser curvador. Point of the universe. Tudo, tudo da minha carreira é um milagre. Pitch, assim, uma parceria que você ainda quer fazer na vida. Ai, Madonna. Lineker. Agatilho. Nossa, onde é que sai isso aqui, meu amor? Gussara Marçal. Babaco. Gussara Marçal. O álbum Orgia, é? O melhor álbum pop do ano passado. O álbum Trava Línguas, é? Assumir uma nova etapa, assim, amadurecer. Pra terminar, pros meus fãs, eu quero dizer... Que eu amo vocês, vocês são pessoas corajosas e incríveis e inteligentes. Os meus fãs, eu quero dizer... Vamos acabar com esse tesão junto comigo? Vamos curtir? Bora. Aos meus fãs, eu quero dizer... Beijo, gente. Beijo. 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 Beijo.